Importa mais do que a gente imagina. Se a gente for ver no próprio setor privado, a gente vai ver que muitas empresas estão investindo muitos recursos para formar os valores que pautam a conduta dos seus funcionários. E os valores, eles devem ser automáticos. E esses valores, quando a gente fala em convívio social, devem ser cidadania, ética, integridade, justiça. E aí a gente vai, por meio dos valores, contrariar uma percepção que a gente tem há muito tempo, de que é racional se engajar numa transação corrupta. Por meio dos valores, a gente pode falar que existe almoço grátis, que existe o porquê fazer uma ação, o porquê se engajar num esforço, visando pura e simplesmente a melhoria do país, visando pura e simplesmente a construção de um país mais ético. Daí a gente entende por que isso não é um programa de governo. Por que isso tem origem nos servidores estaduais e federais. Por quê? Porque nós temos esses valores. Nós estamos dispostos a alocar nosso tempo e nossos esforços, como fizemos aqui, ao longo dessa ação 6, para construir esse apito inicial. E é por isso que a marca da campanha é um DNA. Se vocês forem reparar, é o DNA de ruptura. A corrupção não está no sangue do brasileiro. Na verdade, o problema sempre foi valorativo. Como ensina o professor Raimundo Falouro, ele vai falar que desde antes da Revolução de Aviso em Portugal, a gente está caminhando para uma formação valorativa invertida, onde é melhor o meu pião primeiro. E agora a gente tem a oportunidade de trabalhar, de dar o chute inicial, o apito inicial, para reinverter esses valores. E é por isso que a gente também tem que pensar nacionalmente. E aí a gente vai falar, então, do porquê que a gente fez uma campanha nacional. Por que, gente? Os valores, eles estão nas pessoas. Não adianta a gente construir uma ação e trabalhar isso ao longo do tempo, atingindo diversos lixos específicos. É preciso falar com o cidadão, que o cidadão construiu esses valores. Ele está caminhando também, combatendo a micro-corrupção. E é por isso que a gente começa com essa peça aqui. A corrupção leva aquilo que é nosso. Repare, já está arrancado, nós estamos em 2017, sofrendo aí com todas essas questões. Já está arrancado a letra A. A corrupção leva aquilo que é nosso. Mas, se observarmos, a integridade, que é um valor, tem o poder de prevenir esse mal. E o porquê da criança? Por causa das gerações futuras. As gerações futuras e a formação desses valores futuros é que serão capazes disso. Nós acreditamos que isso é possível por meio da educação. Aí a gente vê uma nova peça. Brasileira e honesta. Honesta é valor. E é nada mais transformador que ser íntegra onde a corrupção predomina. Percebam, o país não é corrupto. Ele está predominantemente sob a ege da corrupção. Mas ele não é isso. O DNA é de ruptura. Nós não somos corruptos. Brasileiro e honesto. Nada mais transformador que ser íntegro onde a corrupção predomina. E aqui, o futuro. Corrupção. A melhor forma de remediar é prevenir. A prevenção primária, a Luciana explorou bem esse conceito. E para quem? Se vocês forem reparar no texto do para quem, a gente não está pensando só em crianças, mas em qualquer ambiente. Inclusive no organizacional. É possível trabalhar a prevenção primária em empresas. É possível trabalhar a prevenção primária no terceiro setor. É possível trabalhar a prevenção primária em qualquer geração. Porque todo mundo pode mudar. E o caminho para isso é formar as gerações futuras e trabalhar as atuais para ser resilientes. E aqui a gente tem a peça que procura as iniciativas. É preciso unir todos esses vetores que estão fazendo prevenção primária já no Brasil, mas estamos encontrados sob uma égide, que é o Programa Nacional de Prevenção Primária e a Corrupção. Para isso, nós precisamos saber quem está trabalhando prevenção primária. E nós vamos juntar essas pessoas. E nada mais transformador do que ser íntegro onde a corrupção predomina, mas sua integridade tem o poder de interromper o ciclo. Perceba que uma pessoa é capaz de quebrar uma corrente. Uma pessoa que disser não é capaz de quebrar uma corrente. Ah, mas a corrente tem mais de 500 anos de idade. Mas uma pessoa é capaz de quebrar essa corrente. É a atuação individual. E aqui a última peça, honestidade. Vem de berço ou se aprende? Por que uma pergunta? Porque a campanha é interativa. Ela quer gerar reflexão. E além de gerar reflexão, ela quer colocar o cidadão que a vê como protagonista, como possível respondente dessa questão. Reforçar valores para um Brasil mais resiliente. A gente pode desdobrar isso de diversas maneiras. Aqui tem um exemplo de camisetas. Mas essa campanha tem que fazer uma coisa com toda certeza. Tomar as ruas. Ela tem que ir para onde o brasileiro está e ela tem que falar a linguagem do brasileiro. Porque fazer prevenção primária é ressignificar o combate à corrupção. E é mostrar, antes de tudo, que o Brasil tem valor. Obrigado. Obrigado. Para concluir a explicação do programa, vai ficar só na campanha e nos debates? Não. Nós vamos abrir um chamamento público que vai selecionar projetos de prevenção primária à corrupção em todo o Brasil. Vamos montar um banco de propostas desses projetos. E essas propostas nós vamos comentá-las Brasil afora. Como a gente vai tentar expandir esses projetos, essas iniciativas que estão aí de empresas, universidades, escolas, sociedade civil organizada. Como nós vamos potencializar essas propostas que vão vir por meio do processo seletivo que nós estamos abrindo. Hoje também o edital está no nosso site. Já hoje. Aí fora quem quiser pegar o edital tem também impresso na saída. e convidar amigos, conhecidos, ONGs, associações, empresas que tenham projetos de educação para a cidadania, de educação para os valores, convidem para que apresentem o seu projeto no nosso processo seletivo. Esses projetos vão ser, depois do processo seletivo, vão ganhar um selo, os que tiverem dentro dos critérios pro edital vão ganhar um selo pró-íntegro, que é um selo que referenda que aquele projeto tem qualidade em prevenção primária. Isso para potencializar, para chancelar essa iniciativa. E depois disso, nós vamos fazer uma rodada de apresentação de todos os projetos que foram selecionados, que receberam selo também. E vamos convidar para essa rodada de apresentação empresas parceiras, empresas que estiveram na campanha, associações, órgãos públicos, para que apresentando esses projetos para essa rede, que nós chamamos de rede colaborativa, essa rede colaborativa possa expandir, ampliar, potencializar esses projetos. Então, vamos supor que alguém traz um projeto que desenvolve na sua escola. Ah, na minha escola lá em Piripiri, eu faço um projeto lindo que educa as crianças e mudou a comunidade. Ela escreve o projeto dela, vem para o nosso banco e por meio da rede que nós temos de colaboração, empresas, órgãos públicos, universidades. A gente quer expandir esses projetos no Brasil. Então, não se trata só de vã filosofia. Ah, temos que mudar. Se trata de arregaçar as mangas, pegar os melhores projetos, levá-las às escolas do Brasil, às empresas do Brasil, às universidades do Brasil e educar para a cidadania. Não tem mistério, não tem segredo, não é o tópico, é começar. Essa é a rede colaborativa, assim está dividido o nosso projeto e eu agradeço desde já a colaboração de todos os parceiros da Ação 6 da Eiffa. Agradeço as autoridades aqui presentes. Agradeço a todos vocês que estão aqui hoje e termino com o pedido. Comece. Muito obrigado. Registramos a presença na mesa de honra do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro e do secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Astério Pereira dos Santos. A seguir, nós ouviremos breves palavras das autoridades da mesa de honra. Portanto, com a palavra, iniciando, o controlador-geral do Distrito Federal, Henrique Zileiro. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, doutor Rodrigo Janouro. De quem saúda os demais companheiros aqui da mesa. Um privilégio enorme para mim, a presidente aqui hoje. Tenho o privilégio de estar à frente do órgão de controle do Distrito Federal, vindo de uma caminhada de controle social que durou mais de 10 anos, e eu permito hoje brevemente ter rompido. não acredito que seja possível uma vitória consistente contra a corrupção se não houver o envolvimento do cidadão. O binômio transparência pelo Estado, promoção da transparência, controle social pela sociedade pode fazer a grande diferença. O nosso país, eu estou absolutamente convencido disso, é por isso que na Conselha do Direito Federal nós investimos fortemente em programas de controle social. Acredito que essa agenda carece decisivamente com a reformulação da ação dos órgãos de controle. Nós precisamos ter a coragem de olhar para nós mesmo de maneira crítica e entender por que, apesar de tantos órgãos tão qualificados, que nós chegamos a esse estado de coisas no país, essa autocrítica é absolutamente indispensável. Precisamos fazer um controle com a natureza essencialmente preventiva, partindo da qualificação dos controles primários, na gestão pública, implementação da gestão de ricos, nos programas, na integridade, de maneira que a atuação dos órgãos de controle seja qualificada de uma maneira como até hoje não foi. A integração precisa, entre os órgãos de controle, precisa passar necessariamente de projetos pontuais para o modelo sistêmico. São de canais nos quais o cidadão pode, por meio de ouvidorias também qualificadas, apresentar suas denúncias e dar seguimento a essas denúncias. Creio que essa agenda é conhecida de Deus. Creio que eventos como esse aumentam a nossa esperança de que, de fato, essa agenda se torne cada dia mais positiva, concreta e efetiva no Brasil. Nós estamos aqui juntos com o espírito comum que nos leva a ações concretas. E eu queria parabenizar a iniciativa desse grupo maravilhoso, número 6, da ENCLA, fazendo uma proposta tão brilhante. Eu fiquei feliz de ver aqui o nosso Roriz, junto com o Jair, o Tregociano, esses guerreiros, parceiros, amigos, de longa data, fazendo uma proposta tão brilhante que nos deixa emocionados aqui. Parabéns a vocês. Estamos juntos para o que for possível. Continuamos com esse apoio enorme. Muito obrigado pelo convite, por participar nesse momento tão especial da vida da nossa nação. Aplausos Tem a palavra o secretário da Receita, o Gregor Brasil, Jorge Machini. Bom dia a todos. O convite é que vamos com o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, com o organizadores, com o nome, com os integrantes dessa mesa, com o convite especial da equipe líder dessa ação, com o 6, importantíssimo, muito bacana, o resultado que foi apresentado. A Receita Federal, ela tem um papel importante, afinal, nós somos, creio, um segundo órgão a apresentar questões voltadas à corrupção, em termos de identificar situações de cidadão, enfim. Temos uma preocupação muito grande do nosso corpo funcional, trabalhamos ativamente em cima da questão ética e dos valores institucionais. E eu tenho por mim que, da mesma forma que nós temos essa preocupação em relação à corrupção, nós temos em relação à sonegação. Eu acho que você fez uma menção à sonegação. Não diga nada de imprensa, deixar de pagar, não diga a sonegação, aquela que o cidadão aposta na ineficiência dos filhos. Isso já era, já é passado, nós já estamos chegando, estamos muito próximos, estamos fomentando a contínua de esconder o ilícito, está se acabando. E o mesmo efeito danoso que tem a corrupção, é a mesma coisa, os efeitos para a sociedade da sonegação. Então, meus cumprimentos aí pelo trabalho, estamos engajados nessa atividade, nessa tarefa. Estou aqui com o coordenador de pesquisa, a inteligência e o coordenador geral da receita. Eu acho que temos que sacudir um pouco, estimular a sociedade a repetir o resultado, o quanto é danoso para todos nós esse mal que se apresenta. Brasileiro é honesto. Muito obrigado, Gustavo. Com a palavra, o ministro de Estado do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. Então, inicialmente, cumprimentar o doutor Rodrigo de Amor, doutor Rémino Carreiro, Fabiano, doutor Rachid, Ziner, doutor Austério Pereira. É muito gratificante estar aqui perante uma plateia, onde eu vejo aqui diversas pessoas que se dedicam ao combate à evolução, à prevenção, pessoas da área pública, da área privada, especialistas em desenvolvedoria, em transparência, em investigação, inteligência, indivíduos, lavagem de dinheiro. Então, nós temos aqui um público bem qualificado. E se eu fizer uma pergunta aqui, como combater a corrupção, nós vamos ficar aqui 15 dias debatendo e, com certeza, nós chegaremos a uma conclusão. Hoje, o que a gente acredita mais, o que está previsto nas convenções, o que a gente passa a atuar, é praticamente três verbos que eu sempre repito. detectar casos de corrupção, prevenir casos de corrupção e sancionar os casos de corrupção. É praticamente um. Esses três verbos, eles vão pautar a atuação de todos. Sociedade civil, Estado. Eu vi que no início aqui da apresentação foi colocada ali uma ideia sobre corrupção sistêmica, que é um deles que é sindromo, que o Denilson me mandou um vídeo bacana, de um psicólogo chamado Luiz Hans, né? que explica essas três áreas e eu acho que ele definiu muito bem a nossa atuação. A sistêmica vem sendo combatida através dos mecanismos que nós temos hoje, as leis, as investigações, as sanções. Nós temos a endêmica, que é aquela que o cidadão, às vezes, por falta de orientação ou por não estar prestando atenção, por não ter uma campanha certa, ele comete. E nós temos ainda a sindrômica, que é aquela que, na verdade, é aquela que a gente vai ter que atuar também, que envolve a burocratização, a magistral, que às vezes, essa burocratização excessiva faz com que a corrupção se torne um mecanismo de oxigenação do sistema. Então, nós temos que atuar nas três áreas. Hoje, aqui, nós estamos falando da endêmica. Então, uma campanha como essa, ela tem um peso de modificar as pessoas, de alertar as pessoas, de modificar nossos comportamentos. Então, eu acho que, muito mais do que o lançamento da campanha, como foi dito, comece, é justamente a gente conseguir jogar isso para frente. Passar a tornar essas mensagens e os programas já existentes, as boas práticas já existentes, como prática para todos os brasileiros. A pessoa se envergonhar. Eu vou citar aqui só uma ideia de quem estava aqui, morando em Brasília, em 97, quando foi criada a campanha da faixa de pedestres. De lá para cá, houve um aumento de 154% no número dos veículos que nós temos em Brasília. Mas as mortes por atropelamento em faixa de pedestres reduziu 50%. Hoje, o brasileiro, ele, quando vê uma faixa de pedestres, ele já para. Porque foi uma campanha pesada. Quem morava em Brasília lembra disso. O que a gente quer fazer é isso aqui. É fazer uma campanha em que, quando a pessoa vai cometer qualquer ato, que, para se explicar depois, o trabasso de três perguntas, ela não resiste a três perguntas e ela fala assim, eu não vou fazer. É isso que a gente está querendo criar aqui. Uma mudança de comportamento. Não simplesmente um programa, muito mais do que isso. É colocar isso, e ser em cada cidadão assim, eu não posso fazer isso, porque isso modifica toda uma sociedade. pode ser bom para mim, mas não é bom para todos. Eu acho que esse é o caminho que a gente está seguindo. Então, parabéns à ENCLA, parabéns a todos os idealizadores. Estamos entrando justamente num momento, ou numa área, que realmente era uma lacuna. Ou seja, a prevenção primária de corrupção, e vocês estão de parabéns por ter tido essa iniciativa, e agora cabe a todos fazer com que essa iniciativa se torne realidade. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janol Monqueiro de Barros. Bom dia a todos. Saúdo meus companheiros de mesa. Saúdo, saudações especiais a todos aqui presentes, os senhores conselheiros, as entidades que participam da ENCLA. Eu trouxe um improviso para não ter dúvida, para não cometer muitos erros, mas não vou resistir aqui a fazer dois comentários de saída. Quando dá a apresentação do programa, a felicidade na impostação de que esse combate primário à corrupção, nós temos que vencer a inércia. isso é importantíssimo, né? E me ocorria uma expressão de Brecht em que ele dizia assim, peço encaricidamente a todos que não considerem normal aquilo que acontece sempre. A gente está tão submetido a atos que passam a quase banalizar a corrupção no meio de todos nós. e um comentário de brincadeira que fazíamos ali dentro é que quando todos esses órgãos públicos ou da sociedade civil se unem como aqui com o objetivo comum de combater a corrupção, com certeza muitas pernas tremem, muitas pernas tremem. Em recente pesquisa realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público para avaliar o que pensam os brasileiros sob a atuação do Ministério Público em nosso país, o trabalho de enfrentamento à corrupção foi apontado com larga folga 36% dos participantes como a nossa missão mais importante. O combate ao crime ficou em segundo lugar com 16%, enquanto que o acesso a serviços públicos essenciais ficou em terceiro com 13%. Isso a despeito de existir na atualidade em nosso país um significativo déficit na prestação de serviços essenciais como saúde, educação e segurança pública. Qualquer dessas políticas públicas pela sua importância poderia muito bem ser apontada justificadamente como a demanda prioritária, aquela que deveria concentrar mais a atenção do Ministério Público brasileiro. O resultado da referida pesquisa mostra uma evolução, um amadurecimento no pensamento e na percepção do povo brasileiro. Atualmente, a população reconhece que o sucesso, o êxito das principais políticas públicas depende diretamente da boa gestão e aplicação dos recursos públicos. Compreende, portanto, que a corrupção é o fator decisivo para a deficiente prestação desses serviços e que não há receita para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro que não passe pela luta contínua e incessante contra esse flagelo. não há, de fato, outro caminho a seguir. Afinal, a corrupção desvia muito mais do que recursos da saúde, da educação, da segurança ou da infraestrutura. Aniquila vidas, sonhos e a esperança de dias melhores. Eu lembraria que um estudo feito pela Fiesp em 2008 em que ali se estimava que o percentual do PIB que é sugado pela corrupção poderia avaliar entre 1,38% a 2%, o que poderia em 2008 gerar um desvio de 45 a 69 bilhões de reais. Esses números trazidos para a realidade de 2016 importariam importariam num percentual de 2 a 3% do PIB brasileiro alcançando a cifra de mais de 100 bilhões de reais. E vamos lembrar que o déficit orçamentário da União esse ano em gira em torno de 150 bilhões de reais. por essa razão e pela convicção de que o país enfrenta uma situação de corrupção sistêmica endêmica que atinge todos os setores públicos todas as instâncias de poder o enfrentamento da corrupção foi alçado nos últimos anos como prioridade na atuação do Ministério Público brasileiro. Isso foi feito sem nos descuidarmos claro de tantas outras atribuições importantes que nos foram confiados. Nunca se viu em toda a nossa história tantas investigações abertas tantos agentes públicos e privados investigados processados e presos. As instituições estão funcionando. As reações também têm sido proporcionais. Como não há escusas pelos fatos descobertos e que vieram à luz tantos são os fatos e tão escancaradamente comprovados que a estratégia de defesa não pode ser outra se não tentar desconstituir desacreditar desacreditar a figura das pessoas encarregadas do combate à corrupção. Pensava hoje pela manhã e me lembrei de uma expressão de Henry Ford que dizia há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Nós temos que lembrar disso todo dia e fazer saber aos nossos detadores que nós não conjugamos dois verbos retroceder e desistir no combate à corrupção. Como resultado do esforço comum, os últimos anos revelaram um intenso e exitoso trabalho articulado contra a corrupção cujos reconhecimentos nacional e internacional tornaram-se evidentes. Nesse contexto importa ressaltar figura o Ministério Público Brasileiro como um de seus grandes agentes mas não apenas o único. Há mais de dez anos o Estado Brasileiro possui uma estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro ENCLA composta por mais de setenta órgãos que atuam juntos contra a corrupção muitos dos quais se encontram aqui no dia de hoje devidamente representados. Saúdo a todos a todos os parceiros da ENCLA que nos alegram com sua presença nessa data em nossa casa a casa do Ministério Público Brasileiro. o enfrentamento à corrupção no Brasil vem sendo feito de maneira articulada também já há algum tempo em todas as unidades da federação através de redes estaduais de cooperação em nomes variados de fóruns de corrupção movimentos articulados contra a corrupção ou redes de controle. A sociedade civil por sua vez já constituiu sozinha organizações não governamentais em mais de 400 municípios do país com o objetivo de fiscalizar os recursos públicos e de auxiliar no combate à corrupção desenvolvendo a importante missão de exercício do controle social. Só as redes do Observatório Social do Brasil com o Instituto de Fiscalização e Controle e da Amaribo possuem juntas mais de 300 organizações com esse objetivo espalhadas pelo país. A imprensa também vem cumprindo um papel importante ao noticiar e dar transparência aos mal feitos ao cobrar enfim de todos nós agentes públicos privados e cidadãos uma nova postura um comportamento republicano voltado à defesa do bem comum do interesse público do interesse coletivo. Não há como não reconhecer os avanços significativos obtidos no Brasil nos últimos anos na luta contra a corrupção. Caminhamos muito temos passos longos não há mais como retroceder embora haja muito ainda por se realizar. A corrupção entanto é fenômeno por demais complexo que necessita para ser enfrentado para além da pungente atuação repressiva de outras abordagens inclusive preventivas voltadas por exemplo à conscientização da população e à formação ética e cidadã de novas gerações. Exatamente é exatamente esse o passo que estamos dando aqui hoje com apoio da Hempla e de todas as outras pessoas